Aproveitando a oportunidade de, em novembro, assinalar no dia 25 de novembro o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres, ou para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, eu gostava hoje de partilhar convosco aquelas que são algumas das preocupações e alguns dos dados relativamente a este flagelo social, que não obstante a evolução das políticas públicas, quer de âmbito nacional e também de âmbito local, temos vindo a desenvolver, persiste. Na verdade, sabemos e as Nações Unidas identificam que a cada 10 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica, é assassinada por um seu companheiro ou ex-companheiro. Sabemos também que em Portugal tem vindo a aumentar as ocorrências relatadas no relatório, portanto, divulgado pelas forças de segurança. E isso diz-nos que há um reconhecimento crescente e há também uma procura crescente por parte das vítimas e por parte das pessoas que tomam conhecimento deste tipo de situações relativamente ao grupo, ao conjunto de respostas existentes que temos vindo a desenvolver e que no país são mais já, ou são já mais de 200 as respostas. E temos três tipos de respostas principais. Centros e gabinetes de atendimento às vítimas de violência doméstica e a quem procure apoio e encaminhamento, desde apoio psicológico a apoio jurídico. Temos também os centros de acolhimento de emergência que respondem numa situação imediata de necessidade de retirada para a segurança de mulheres ou de crianças. E temos também 37 casas-abrigo, sendo que na nossa perspectiva, na perspectiva do governo, esta é sempre a última das respostas, digamos, dentro de um quadro ideal onde aquilo que apostamos é numa situação de capacitação das mulheres para romperem e saírem da situação de violência em que se encontram. Em Viseu, devo dar-vos conta que temos desde 2009 um núcleo de atendimento e de apoio à vítima, que é coordenado pela Casa do Povo de Abravesos e que tem feito este trabalho de atendimento de pessoas de oriundas de todo o distrito, fazendo também o seu encaminhamento. Esta resposta e esta entidade tem também já um centro de acolhimento de emergência para pessoas vítimas de violência que funciona também aqui em Viseu. E para além do mais, o trabalho em rede que promove com as forças de segurança, com a área da saúde, com a área da educação, é um trabalho fundamental para conseguirmos uma efetiva prevenção e combate a este fenómeno aqui em Viseu. Segundo os dados de 2017, tivemos cerca de 800 ocorrências em todo o distrito, sendo que isto representa uma média de mais de duas mulheres vítimas que ocorrem à procura de ajuda por todo o dia e, portanto, estes são dados que não nos podem deixar indiferentes e o nosso apelo é que, cada vez mais, as pessoas confiem na rede de respostas e de estruturas que temos em todo o país e que, dessa maneira, possam ouviar situações mais dramáticas, como os dados que tivemos conhecimento já este último agosto e que identificam mais de 20 mulheres assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros este ano até 31 de agosto. É uma realidade que temos de vencer a todos e todas e de articular a nossa intervenção de forma a que as pessoas sintam confiança no sistema, a que as pessoas, enfim, saibam que procurando ajuda as suas vidas podem e melhoram, certamente, as vidas das suas crianças atentas. Existe também um número de atendimento e de apoio que queria deixar aqui e que é um número, uma linha verde, portanto, um número de contacto telefónico que podem ou qual podem recorrer e que é o 800-202-148. É muito importante que procurem ajuda, é muito importante que denunciem casos e situações de violência contra as mulheres, só assim os conseguiremos mitigar e acabar com esta barbaridade.